Ontem foi difícil, quase como um vício Eu te quis te voltar Sem motivo, nem juízo Sempre que eu me lembro Dos nossos momentos Sinto que eu podia ter Ter sido mais, feito mais Me desculpa por falhar Sabotar você que eu mais amava Eu não tava nada bem Algo meu, mais de ninguém Procurei não me importar Se é real dizer que tudo passa Então por que que eu tô aqui Ainda sem sorrir Só depois de tudo que eu passei Percebi o caos que eu te causei Eu tentei ser um cara incrível pra você Coisa que eu não fiz por mim Como olhar pros outros Se eu nunca olhar pra mim Se eu nunca olhar pra mim Hoje sigo em frente Tendo na minha mente Que eu paguei um preço Muito caro, tão amargo Eu levo aqui comigo Corações feridos Não bastou apenas um Tiveram mais, outros mais Me desculpem por falhar Sabotar vocês que eu mais amava Eu não tava nada bem Algo meu, mais de ninguém Procurei não me importar Se é real dizer que tudo passa Então por que que eu tô aqui Ainda sem sorrir Só depois de tudo que eu passei Percebi o caos que eu me tornei Eu tentei ser um cara incrível pra vocês Coisa que eu não fiz por mim Como olhar pros outros Se eu nunca olhar pra mim Se eu nunca olhar pra mim Se eu nunca olhar pra mim Se eu nunca olhar pra mim